Agora o seguinte, a gente vai pra Foz do Iguaçu, o Renan Gouveia hoje também reproduziu lá uma reportagem pra mostrar a dificuldade que moradores estão enfrentando com alterações no transporte público ali de Foz do Iguaçu. E ao vivo, direto da terra das cataratas, ele traz pra gente essas informações. Renan, a gente sabe que tem muita gente de Cascavel, de outras cidades aqui, que vão pra Foz, seja pra turismo ou mesmo pra trabalho, e que se utilizam do transporte público aí da cidade. Que mudanças, que alterações são essas e como isso tudo está impactando aí na rotina. Boa tarde, meu irmão. Oi, Valdinei, meu querido. Boa tarde pra você, boa tarde também a todos. Gente, ó, a turma do Fundão voltou aí a estudar junto com o restante também do pessoal, né? Isso a partir também de amanhã, isso na rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação aqui em Foz do Iguaçu, 7 mil estudantes devem voltar, então, a rotina pra estudar já a partir de amanhã, tá, gente? Na rede municipal. Na rede estadual já começou também ali o pessoal a estudar, também começaram as aulas na rede particular, nas universidades, enfim. Ou seja, a gente voltando a circular aqui no TTU. E lembrando que a gente também tá no período aí de grande visitação aqui em Foz do Iguaçu e acaba tendo um movimento muito grande. Inclusive, o próprio Foz Trans, né, que faz administração, transporte coletivo aqui em Foz do Iguaçu, acabou divulgando que vai ter, então, algumas alterações nos horários de pico, na manhã, tarde e noite. Agora, tarde, é considerado horário de pico, sim. Então, vou até pedir uma gentileza aqui pro nosso cinegrafista, o Clayton, pra ele mostrar como é que tá o movimento agora aqui no Terminal de Transportes Urbanos em Foz do Iguaçu. E aí nós estamos falando aí de seis linhas, tá, gente? Que vai ter essa alteração. Então, pro pessoal se organizar pra sair de casa, a linha 105 tem horário de saída das 6 e 10 da manhã, ali no Jardim Copacabana, meio-dia e 30, e outro também às 6 e 25. Já a linha 107, ela vai sair do Jardim Jupira, 6 e meia da manhã, meio-dia e 30, e também 6 e 35, né, 6 e 35 da tarde. A linha 200, ela também vai sair às 6 da manhã, ali do Angatuba, meio-dia e 20, meio-dia e 30, na Gleba Guarani. A linha 245, o ônibus, ele vai sair do Porto Dourado, às 6 e meia da manhã, meio-dia e 45, do Angatuba e 18 e 40, do Porto Dourado, tá? E por último, aí a linha 380, o ônibus, ele vai passar pela Mata Verde, às 7 e 5 da manhã, em direção ao colégio Ulisses Guimarães. E às 16 e 30, em direção ao colégio do Tarquínio Santos. Já no período da tarde, vai sair da Mata Verde, das 6 e 40 da tarde, tá? Então, são essas as alterações, mas apesar de ser aí bastante linha, né, Valdinei? Sempre ali, no período da manhã, tarde e noite, vai ter linha de ônibus à disposição aí pro pessoal. Que deve, aí na teoria, pelo menos atender a demanda. É, o importante é não parar, né? É não parar o atendimento, manter isso e aí faz um bem que a gente conhece tanto, né, Renan? A importância que tem o transporte público sendo oferecido aí com essa qualidade que os trabalhadores da região precisam. Obrigado pelas informações.